Finalizando o episódio do Centro, vamos conhecer um pouco mais da história. Quando se fala da colonização de Chapecó, destaca-se a atuação do Coronel Bertazzo. A Companhia de Bertazzo foi determinante para a escolha de onde hoje é o centro da cidade. A escolha do centro da cidade de Chapecó, no local onde hoje se encontra, foi uma escolha da Companhia Colonizadora Bertazzo, que no ano de 1922 foi fixada no povoado Passo dos Índios, onde hoje é a cidade de Chapecó. Então, a partir da fixação da Companhia Colonizadora no povoado Passo dos Índios, o centro do povoado foi pensado de uma maneira diferente dos povoados que até então existiam na região oeste, no caso de Xancherê e de Passo Borno. Diferente no sentido de que o colonizador buscava uma readequação em termos de modernidade, uma produção espacial diferenciada. E ele não poderia fazer isso nos povoados então existentes, pois, de acordo com as narrativas de época, a mentalidade dos colonizadores era muito diferente e não contemplava os anseios do coronel Ernesto Francisco Bertazzo. Uma característica que marca o centro da cidade são as ruas extensas, que foram planejadas por Serafim Enós Bertazzo, filho do coronel Bertazzo. Serafim Enós Bertazzo, formado em Engenheiro Civil pela Faculdade de Engenharia Civil de Curitiba, no ano de 1935, foi Serafim que pensou a região central de Chapecó do ponto de vista técnico. Inclusive, a partir dos anos 1940, concretizando tais ideias do ponto de vista da engenharia, do ponto de vista urbanístico e arquitetônico. Momento em que Serafim assume a Prefeitura Municipal de Chapecó e aí toda uma legislação é aprovada, é implementada, no sentido de transformar, então, Vila Passos dos Índios numa cidade moderna, numa cidade próspera do futuro. O centro de Chapecó faz parte da história dos moradores antigos, como destaca o senhor Luiz da Fonseca Rosa, de 94 anos. Eu sempre me lembro, primeiro, de Chapecó, é aquele passo, pura laje, aquela água tão bonita, assim, e daí a gente passava a cavalo ali, entrava na, diziam, avenida de Getúlio Vargas, e daí entrava ali, tinha casa, pra cá e pra lá, coisa mais bonita, que a gente não conhecia, né, aquelas casas pintavam de cala, ficavam casa branca, assim. Na Rua Uruguai está uma instituição importante para a segurança do município, a 12ª Delegacia Regional de Chapecó. Há cerca de quase 4 quilômetros da instituição, está outro espaço importante para a cultura do município. O centro de eventos Plínio Arlindo Deniz possui 12.920 metros quadrados e tem capacidade para 2.400 pessoas. O local recebe grandes eventos, como o Festival de Teatro. No prolongamento da Getúlio Vargas, está o Monumento Três Pioneiros, que homenageia três grandes personalidades do município. O colonizador Ernesto Bertazzo, o industriário Plínio Deniz e o cooperativista Aurí Bodanese. A escultura em bronze tem 3,5 metros de altura. Chapecó é reconhecida nacionalmente como um polo de desenvolvimento econômico, principalmente nas atividades relacionadas à agroindústria. Mas na região central, é o comércio que predomina. Como explica o professor do mestrado da UNOESC, Rogis Juarez Bernardi. Então, com isso, surgem as primeiras atividades comerciais do município, e que elas, então, acontecem mescladas com as residências. No segundo momento, vai haver a separação dessas duas utilizações urbanas dessa parte central. Por quê? O térreo dessas edificações passa a ser destinado para o comércio, e o segundo e o terceiro pavimento passam a ser destinados para a residência. Então, há uma separação do comércio com o uso residencial, e essa situação ainda é possível de ser verificada na atualidade. O professor ainda destaca que o centro urbano e suas atividades comerciais e de serviços foram um motor de desenvolvimento econômico da cidade de Chapecó. Poderia dizer que nos anos 90 e até a atualidade, nós vamos ter mais dois elementos que vão influenciar e vitalizar a área central da cidade de Chapecó. Um deles diz respeito à presença dos bancos, do sistema bancário, que está localizado no centro e adjacências, e que ele vai ter um papel muito importante na reprodução e na influência de atividades econômicas, principalmente de comércio, no seu entorno. Então, o sistema bancário vai ter muito essa influência na vitalização da área central da cidade de Chapecó. Também a instalação de lojas de departamento, que elas acontecem já nos anos 80 para cá, e que vão ter essa influência em função da diversificação de produtos que esses empreendimentos fornecem para o público, para os usuários. O desenvolvimento econômico do centro de Chapecó permanece atraindo empreendimentos. Neste ano, a Esparta Investimentos, maior franquia da HS Consórcios no estado, se instalou no município. A Esparta Investimentos é a maior franquia hoje da HS Consórcios no Rio Grande do Sul e segunda maior franquia hoje no Brasil. Pensando num plano de expansão nível Brasil, não tínhamos como não pensarmos em Chapecó. Iniciando em Santa Catarina, então, as nossas atividades pela região oeste e o plano de expansão da empresa, cobrindo a parte litoral e expansão para o resto do Brasil. Hoje possuímos mais de cinco franquias ativas da HS Consórcios, o que nos torna hoje a maior franquia do estado do Rio Grande do Sul e segunda maior do Brasil. Os serviços que nós oferecemos hoje são tanto as cartas contempladas, que são os créditos imediatos, quanto o consórcio, para que o cliente tenha a realização, seja para a aquisição de um terreno, da casa própria, de um apartamento, seja construir, reformar, ou ainda adquirir seu veículo novo, ou usado até 10 anos, adquirir seu caminhão, ônibus, utilitário, sem pagar juros por isso. Uma das mais tradicionais escolas de Chapecó, a Dan Oliper, nasceu da união, da experiência, da proprietária com a área da saúde e do seu desejo em morar em Chapecó. Eu sou da região, saí daqui com 15 anos, na época, estavam construindo o primeiro prédio em Chapecó e eu sempre vi que tinha um potencial muito grande. Amo o povo daqui, tive a oportunidade de vir, durante muitos anos, nossas férias foram aqui, a gente uniu a parte profissional e o desejo de viver na região aqui. E a gente viu que tinha um potencial muito grande, na época que montamos a escola, nós fomos pioneiros, não tinha cursos, tinha só nas capitais, cursos na área da saúde, com prótese dentária que a gente iniciou e o auxiliar em saúde bucal só tinha nas capitais. A escola, ela não deixa de ser uma... Para mim, ela é uma família. Meus alunos, eles são, como eu digo para eles sempre, o período que vocês estiverem comigo, eu sinto que eu estou criando vocês para o mercado de trabalho. Então, existe uma grande preocupação, qual é a preocupação de um pai e de uma mãe? De fazer o melhor por um filho. Então, eu tenho estrutura, eu sinto a minha escola estruturada, meus funcionários estão comigo, a maioria estão há 16 anos, desde que eu montei a escola. O aluno, desde que ele entra aqui, ele vai ter nossa assistência no momento que ele sair da escola que ele concluiu o curso técnico, ele continua. Que nem eu comparo e comento com eles, vocês agora são filhos que casaram, mas vocês vão voltar para a casa da mãe, vocês vão precisar da gente ainda no momento da dificuldade, a gente vai estar dando assistência. e aí e aí e aí Amém.